O Colégio Farroupilha promove inúmeras práticas pedagógicas que possibilitam ao estudante, em cada nível de ensino, o desenvolvimento da criatividade, do empreendedorismo e da inovação, a partir da resolução de problemas. Por meio de um currículo sólido e em constante evolução, os estudantes utilizam da aprendizagem colaborativa e do pensamento sistêmico apoiando-se em diferentes recursos tecnológicos. Nos anos finais, adotamos a metodologia Maker como parte integrante do currículo. Os alunos são desafiados a resolver situações e problemas de forma criativa, colaborativa, e encorajados a colocar em prática seus conhecimentos em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os alunos trazem os conteúdos estudados nas demais disciplinas para o Espaço Maker, elaboram projetos e utilizam recursos para a construção de protótipos, o que pode passar pela criação de um circuito eletrônico, pela produção de um vetor a ser cortado em uma máquina laser, ou um objeto a ser confeccionado em uma impressora 3D. Aprimoramos a comunicação e a apresentação de projetos, a postura empreendedora dos nossos estudantes e algumas habilidades técnicas, como a programação, a eletrônica, a mecanização e a automação. Na aula de hoje, a gente trabalhou tentando ver as camadas da terra, só que de um jeito que todo mundo participe, bem legal. A gente usou o serrote, um cano PVC, a gente usou a lixa. Um exemplo de projeto feito no Espaço Maker foi a construção de um quebra-cabeça de biomas, um trabalho interdisciplinar no qual os alunos transformaram uma peça em guia MDF no formato de um dos biomas estudados. Os alunos cortaram a peça na máquina laser e modelaram o bioma de acordo com as suas características. O projeto começou com uma ideia da nossa professora de ciências, que a gente estava estudando sobre vegetação, e ela pensou em fazer um trabalho interdisciplinar com cultura de inovação. Surgiu a ideia de criar uma maquete sobre o mapa do Brasil e as suas vegetações. E foi um trabalho muito legal a gente fazer, porque a gente se uniu em grupos e o mapa que está aqui atrás surgiu com os melhores projetos, os melhores resultados dos projetos. A professora mostrou várias fotos sobre como cada região tinha sua vegetação. Mas quando a gente veio para o Maker e a gente se dividiu nos grupos, a gente começou, o Roger, o professor, ele já tinha separado o mapa nas regiões para cortar na laser. E a gente começou a pensar nos materiais que fariam sentido se incorporarem ali na maquete e que trariam um resultado muito bonito, tipo esse aqui. Essas são algumas das opções que nossos alunos podem se inserir. Portanto, a tecnologia é parte essencial da nossa proposta pedagógica, pois possibilita que os estudantes ampliem seu domínio teórico e científico para aplicarem seus conhecimentos no cotidiano. Isso faz com que se insiram no mundo digital, não apenas como consumidores, mas como produtores de saberes, criadores de soluções e críticos em relação à informação, que é de fácil acesso, mas que necessita de uma curadoria constante. Todo o trabalho realizado aqui no Colégio Farroupilha visa a formação de cidadãos competentes, éticos e globais.